Eu tenho certeza que se você, que já passou dos 50, dos 60 anos e tem vontade de aprender a tocar corjão, já se perguntou, será que um dia eu vou conseguir aprender? Será que eu já não estou velho demais? E essas músicas que eu toquei aqui no começo, elas com certeza fazem parte do repertório da tua infância ou do repertório que você sempre quis aprender a tocar, mas até agora você está aí travado, sem conseguir evoluir. E aí tu fica se perguntando, será que eu já não estou muito velho para tocar corjão, para tocar gaita? Será que já não passou meu tempo? Será que eu tenho capacidade ainda de aprender a tocar um instrumento tão complexo que é o corjão? Essas são as respostas que eu quero dar para você, que tem mais de 50 anos, aqui nesse vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje especialmente eu quero falar contigo que tem mais de 50 anos, 60, 65, 70 anos, que está tentando aprender corjão, mas não consegue e muitas vezes já parou para pensar se já não está velho demais para conseguir aprender a tocar esse instrumento. Então, hoje aqui eu quero quebrar de vez essa objeção que você possa ter com relação à tua idade. Então, presta muita atenção. Eu vou passar aqui hoje estratégias práticas para você, que tem mais de 50 anos, conseguir aprender a tocar esse instrumento que é tão difícil até mesmo para uma criança. Então, se você quer aprender essas estratégias, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho uma surpresa especial no final do vídeo para você que ficar comigo até o fim. E antes da gente começar esse conteúdo, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito nesse canal, porque aqui a gente solta sempre duas aulas completas para você aprender a corjão da melhor forma possível por semana. Então, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma dessas aulas importantes. Muito bem, por que a gente escuta tanto essa questão que o dom ou a idade são fatores que vão fazer você aprender ou não, ou vão impedir você de aprender? A falta de dom ou até mesmo uma idade um pouco mais avançada? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, as pessoas se criaram ouvindo essas coisas. Essas crenças aí foram colocadas na cabeça de vocês muitos anos atrás. Mas, por que? Vamos falar especificamente agora da idade. Por que uma pessoa com mais de 60 não teria capacidade de aprender? Porque, geralmente, antigamente, quando não tinham acesso a informações, quem aprendia com mais facilidade eram as crianças. E por que? Porque é natural o cérebro de uma criança estar a mil por hora. E depois que a gente passa de uma certa idade, fica mais difícil entender as coisas. A gente fica um pouco mais lento. É normal. Eu digo a gente porque eu me incluo. Eu tenho hoje 31 anos, mas eu não consigo aprender com a mesma velocidade de quando eu tinha 20 ou 15. Isso é natural. É natural para todo mundo. Todo mundo vai passar esse perrengue. Mas eu quero que vocês aí parem de pensar que só porque você passou de uma determinada idade, você já não é mais capaz de aprender. Olha só, os pré-requisitos para você aprender acordeão são ter vontade de aprender, ter as duas mãos sadias e ter a cabeça funcionando. Basta esses três elementos aí para você conseguir aprender. E aí é claro que a gente tem que ter algumas estratégias. E eu vou agora explicar para vocês tudo que você precisa ter organizado na tua vida para você conseguir aprender a tocar acordeão do jeito certo e rápido. Não vai levar 10 anos para aprender. Afinal, você já passou dos 50 e tem pressa. Você não está mais um gurizinho na idade de testar várias coisas. Você tem que ter um plano definitivo e conseguir o resultado que você sempre sonhou. Então vamos lá. Agora eu vou deixar aqui na tela também para facilitar o aprendizado de vocês visualmente as estratégias que eu uso com os meus alunos e que você também vai poder utilizar a partir de agora. E a primeira estratégia, sem sombra de dúvidas, é uma das mais importantes porque você sozinho não está conseguindo nada. Por mais que a gente tenha muitas aulas interessantíssimas aqui no YouTube, de forma gratuita, essas aulas não estão organizadas de forma que o aluno comece assistindo uma e vai até o final para sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso que você precisa. Você precisa sair do ponto A para o ponto B, depois do ponto B para o ponto C, do C para o D e assim por diante. Tem que ser estratégico isso. É um caminho que você tem que percorrer até você conseguir alcançar o seu grande objetivo que é tocar as músicas que você quer. Então você precisa de um método definitivo. O que é um método? Método são aulas organizadas. Aulas onde você vai aprender sobre um determinado assunto e você vai dominar aquele assunto e partir para o próximo, que é um complemento do primeiro. Isso é uma metodologia organizada, um método organizado. E eu tenho que obrigatoriamente falar do meu método. O meu método é o projeto Gaiteiro Raiz. Lá dentro, os meus alunos têm acesso a um conteúdo organizado e baseado em três pilares, que é a utilização do tempo de qualidade, a prática assertiva e a técnica dos microtrechos. Esses assuntos você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar no meu método Projeto Gaiteiro Raiz. E como é que funciona um método organizado? Ele tem uma sequência de aulas, divididas sempre por conteúdos específicos. E esse método pode ser aplicado por um professor de forma presencial, desde que ele tenha um planejamento para isso. Pode ser aplicado de forma online, que é muito, muito, muito mais fácil. Afinal, você ingressa num treinamento online, num curso online, e você pode estudar a hora que quiser. Você pode estudar quantas vezes você quiser a mesma aula, não tem problema nenhum. E não precisa marcar horário com o professor, não precisa sair da tua casa também. Um método online é muito mais barato do que você fazer aula presencial com um professor. E às vezes nem tem professor na tua cidade ou até mesmo na tua região para você encontrar uma metodologia presencial adequada. Então existem essas diversas formas de você aplicar esse método na tua vida. Mas é de extrema importância que você tenha uma metodologia para estudar. Você pode, volta e meia, assistir umas aulas aqui no YouTube, não tem problema nenhum. Mas quando você está começando, principalmente se você tem mais de 50 anos, é importantíssimo você ter uma sequência organizada de conteúdos para estudar. Você tocar as músicas corretas para o teu nível, para aquele tempo que você tem. Então, a metodologia é muito importante. Coloque isso na tua cabeça. Se você ainda não segue um método organizado de alguém, considere entrar na próxima turma do projeto Gaiteiro Raiz. A próxima turma desse curso vai ser aberta dia 10 de junho de 2024. Então se você está assistindo esse vídeo aqui antes dessa data, fica ligado porque a gente vai abrir as inscrições com uma condição especial e também alguns bônus diferentes para quem for aluno dessa próxima turma. Segunda estratégia que você tem que ter em mente, que também é muito importante e, como eu volto a falar, do método. Lá dentro do método você vai ter parte desse método, que é a segunda estratégia também, que é a organização da tua semana de estudo. Lembra que eu falei do método Gaiteiro Raiz? Do projeto Gaiteiro Raiz? Lá dentro a gente trabalha com três pilares. Tempo de qualidade no estudo, prática assertiva e técnica dos microtrechos. Eu vou explicar basicamente o que é a técnica da organização do tempo. É assim. Você vai pegar durante a tua semana e vai dividir ela em tempos, períodos de estudo. Qual é a grande importância disso? Porque você vai ter clareza do que você vai fazer, na hora que você vai fazer e quanto tempo você vai fazer. Seja um exercício, seja um trecho de música, uma técnica, uma escala, o que for, tiver lá no método para você aprender, você vai executar ele da forma correta em cada dia da semana, no tempo certo. Isso é estratégico e você precisa ter uma frequência nos teus estudos, na tua prática, para você conseguir se desenvolver. Então essa segunda estratégia é muito importante, a organização da tua semana de estudos. De nada adianta você ter um monte de conteúdo para estudar se você não sabe quando fazer esse estudo, não sabe como fazer e não sabe quanto tempo executar até você conseguir poder passar para o próximo conteúdo. Então a organização da semana é importantíssima para você que tem mais de 50 anos. Considere comprar uma agenda de papel ou pega uma folha de caderno e anote os dias da semana e o horário que tu vai executar o estudo e o que você vai estudar naquele momento ali. Isso é muito importante. Outra estratégia que eu trago aqui para vocês que é exclusiva do nosso método é a técnica 3T. O que é a técnica 3T? É uma técnica de divisão do tempo do estudo. Você vai basicamente dividir o teu tempo de estudo em três momentos. O primeiro deles vai ser um momento de aquecimento para você pegar a tua gaita, fazer algum exercício de aquecimento. Isso você vai ter também organizado lá dentro do método. E o segundo momento são as coisas novas, exercícios novos que você ainda não conseguiu limpar. Uma música, um trecho de uma música que você está estudando que ainda não está 100%. E a terceira parte é repertório. Então você vai pegar a música que você aprendeu ou as músicas que você já toca ou fazer uma seleção de músicas se você já está num nível onde você tem um repertório um pouquinho maior. Então, por exemplo, vamos dizer que você está na primeira música ainda. Você vai pegar essa primeira música e vai tocar ela todo dia no terceiro período do momento de estudo da técnica 3T. Intercalando sempre cada um desses momentos de estudo com descanso. Então, pelo menos cinco minutos de descanso entre o aquecimento, entre os exercícios novos e entre o repertório é importantíssimo para você manter a saúde dos teus músculos e das tuas mãos em dia. E aí você pode estar se perguntando assim Ah, professor, eu já toco mais de dez músicas. Tudo bem. Fica fácil também. Porque se você tem uma organização durante a semana você pode colocar duas dessas músicas na segunda-feira mais duas músicas dessas na terça mais duas na quarta e assim por diante. Você pode dividir o teu repertório nos dias da semana para você executar naquele período de repertório do teu estudo. E é claro, quanto mais você conseguir tocar quanto maior for esse tempo de estudo, melhor. Se você tem só 30 minutos por dia você vai dividir em 10 minutos para cada etapa. 10 minutos para aquecimento, 10 minutos para exercícios novos e 10 minutos para o repertório. Se você tem uma hora, você coloca 10 minutos para o aquecimento. Não precisa mais que isso. Aí você descansa um pouco, aumenta o período de aquecimento de aquecimento, não de exercício novo, de músicas novas e aumenta o período de repertório. Você tem que equilibrar essa questão. Mas busque não passar dos 10 minutos do aquecimento. O aquecimento para 10 minutos de aquecimento já é o suficiente para você ficar tocando horas sem se cansar e sem ter problema nenhum futuro. Então, a técnica 3T é muito eficiente nessa parte. Para organizar teus estudos e você ter um projeto de longo prazo para dar continuidade nas tuas músicas. E a última estratégia que talvez seja a mais importante e a mais eficiente de todas além do método, além de organizar a tua semana, além de usar técnicas de organização do tempo é você tirar essa ideia da tua cabeça. Então, no momento que você ingressa numa jornada de estudo independente da tua idade, você tem que acreditar que você vai conseguir aprender. e para isso você tem que focar nos resultados pequenos. Então, pensa assim, eu tenho 65 anos e eu estou aposentado agora. Então, eu tenho um pouco mais de tempo do que eu tinha antes quando eu trabalhava. Vamos usar esse tempo aqui para ser produtivo? Essa é a tua vantagem. Acredita nisso. E você é capaz de aprender, não interessa a idade. Pode ser uma criança, um adulto, pode ser uma pessoa com mais de 50. Não interessa. Às vezes, a pessoa com mais de 50 tem até mais uma vantagem. Ela já sabe muito mais o que ela precisa, o que ela quer da vida. Uma criança, às vezes, ela está ali pensando, será que eu vou ser músico? Será que eu vou ser arquiteto? Será que eu vou ser dentista? E ela não tem noção nenhuma do foco. Você que já passou dos 50, provavelmente está aposentado, ou se não está aposentado, já está diminuindo um pouco mais a tua carga de trabalho. Você já cumpriu a tua tarefa com a humanidade. Você já cumpriu a tua tarefa com a tua família. Teus filhos já estão com o estudo completo, já estão trabalhando, já tem família, muitas vezes, já tem filhos. Você já deve ter netos também. Então, a tua tarefa principal da vida, que é montar uma família, dar estrutura para ela, e ajudar ela a crescer, você já fez. Agora é contigo. São os teus objetivos. Então, tu não tem mais dúvida do que você quer. Você quer se transformar num gaiteiro. Você quer tocar as músicas no final de semana para a família. Você quer tocar, muitas vezes, na igreja. Esse é o teu objetivo. Então, foca nisso. Essa é a grande vantagem de você já ter passado os 50. Você tem que usar a tua experiência a teu favor. Então, se você estudou, se você é um ex-advogado, por exemplo, você vai usar as estratégias que você usou para ser bem-sucedido na tua profissão agora. Agora, se você é um aposentado, um ex-carpinteiro, usa as estratégias que você usou, o tipo de pensamento que você teve para ser um bom carpinteiro durante a tua vida. Não interessa a profissão que você tinha antes. O que interessa é que você aprendeu alguma coisa e você executou várias coisas durante a tua vida. Usa todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa experiência para você aprender a tocar a cordeum agora. com a ajuda do método, organizando a tua semana certinho e tirando da tua cabeça esses pensamentos que a idade atrapalha, com certeza você vai conseguir chegar no teu objetivo que é se transformar num gaiteiro, numa sanfoneira e tocar para a tua família, animar as festas com seus amigos, Natal no final do ano ou até mesmo se apresentar nos cultos da igreja, acompanhar os cantos da igreja que é a coisa mais linda que tem. Espero que você tenha gostado desses conteúdos que eu passei aqui para você, dessas estratégias e eu quero realmente que você, independente da tua idade, não desista do teu sonho. Coloque teu sonho como o grande objetivo da tua vida a partir de agora e foque nele com toda a tua energia. E se você está assistindo esse vídeo aqui antes do dia 3 de junho de 2024, eu quero te convidar para participar do meu treinamento gratuito que vai acontecer dia 3, 4, 5 e 6 de junho. Esse treinamento é um curso gratuito onde a gente vai aprender várias estratégias de estudo buscando entender a metodologia que você precisa saber para tocar de 10 a 20 músicas em menos de um ano, independente se você tenha nascido com o dom ou se você já passou dos 50 anos. Não interessa. Esse método funciona para todo tipo de pessoa que quer aprender a tocar acordeon. Então, dos dias 3 a 6 de junho de 2024, você está convidado a participar, intimado a participar desse treinamento gratuito onde eu vou ensinar você todas essas estratégias e vou te ensinar tudo que você precisa saber para montar o teu repertório de 10 a 20 músicas em menos de um ano. Será que é possível? Com certeza é. Eu vou te provar durante esses dias. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever. Clica lá e entra no meu grupo de WhatsApp e fica esperando. Porque uma oportunidade é dessas de aprender dentro de um ambiente certo. Porque lá a gente tem comunidades, a gente tem grupos onde as pessoas debatem. Então, é diferente de você estar aqui assistindo uma aula sozinho no YouTube. Você está dentro de um grupo onde as pessoas estão aprendendo a mesma coisa. E eu vou ser o guia de vocês nessa jornada. E esse treinamento gratuito também antecede a abertura das inscrições do projeto Gaiteiro Raiz que é o curso completo, o método completo que eu expliquei para vocês no início desse vídeo. Então, se você quer ter oportunidade de entrar nesse treinamento também e seguir junto comigo essa jornada, você precisa participar do treinamento gratuito que ocorreu na prática 3, 4, 5 e 6 de junho. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Você acha que a idade atrapalha ou você acha que é possível aprender mesmo depois dos 50 anos? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Forte abraço e até a próxima aula.